Olá, antenadas! Tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo pra vocês Pra quem não me conhece, eu sou a Sibeli do canal Super Antenada Original Gente, recebidos esse mês tá recheado de roupas de frio que eu fiz umas comprinhas aí pra outono e inverno e por incrível que pareça os correios entregaram rápido eu fiz a compra em março e abril e já chegaram agora em junho então praticamente já chegou quase todas as compras de outono e inverno então eu vou dividir pra vocês esse vídeo em duas partes, eu vou fazer o segundo o segundo eu vou postar agora na quinta-feira e agora vamos pro primeiro a primeira peça, gente é esse poncho vermelho vermelho é a cor do ano na verdade, na paleta da Pantone tá o lilás mas o vermelho foi o que destacou muito e esse vermelho é o vermelho mais aberto a lã dele não é aquela lã tão grossa mas é super quentinho aqui tá a manga dele ó, nos laterais vocês podem acompanhar aqui do lado como que ele fica no corpo gente, é muito lindo ó, é fofinho como eu não vou lembrar o preço das peças gente, às vezes pode ter variações de um tempo pra cá, né então eu vou deixar aqui no inbox o link de todas as pecinhas que eu vou mostrar pra vocês e a segunda peça, gente o xadrez tá em alta que todo mundo sabe, né e lá vem vermelho de novo essa malha aqui, ó ela é uma malha bem molinha bem tranquilinha ela não é tanto tão assim quentinha pro frio mas ela é meio estação, gente então comprei essa malha que ela é super bonita ela deixa meio que o ouro caído muito lindinha acho que combina super com jeans com calça preta e eu adorei ela, gente muito bonita e a terceira peça, gente foi esse blazer aqui príncipe de gala gales não é de gala, é gales, né e o xadrez o príncipe de gales tá muito, né em alta como todos os xadrez só que o tamanho dela é XL ah, gente as minhas peças todas são praticamente XL só que ficou muito muito grande tipo a manga dá dois braços mesmo o braço é fininho, né como vocês estão vendo dá dois braços e ele ficou largo também e então eu imaginava que ele fosse um outro tecido que não assim, ó como que ele é forrado por dentro, né e ele não é encorpado aqui é um bolso falso ele não tem onde colocar enfim a mão é um bolso falso e ele ficou enorme e eu imaginava que ele fosse ficar mais bonito no corpo ele é meio não teve um assentamento bom no corpo eu sou bem sincera pra vocês, né eu acho que ele ficou feio, gente muito feio pra falar a verdade vocês podem acompanhar aqui a modelo qualquer dia eu tiro foto e posto no Instagram pra vocês verem como que ficou no corpo mas, gente eu não gostei talvez eu não sei se ele fosse menor ele ficaria mais assentado mais bonito mas eu também não gostei do tecido, sabe é... não gostei foi uma peça que pra mim não valeu muito a pena a terceira peça gente foi o achado tipo foi essa blusa aqui tipo, é bem comum achar no Brasil né, em qualquer lugar só que eu achei o preço muito legal e é gente, ela é super boa olha que tecido grosso ele é muito grosso muito encorpado ela é comprida ó deixa eu levantar pra vocês verem ela é muito comprida ela fica pra baixo do quadril é como se fosse um vestido sabe olha a toca dela tem esses pelinhos né que tá super em alta e aqui dá pra tirar a toca se eu quiser tirar usar sem toca tem o zíper aqui atrás ó deixa eu ver aproximar da toca tem o zíper que eu posso tirar o borro gente essa blusa eu achei que valeu super a pena ela tem os botões aqui na lateral gente ela é muito bonita no corpo o tamanho dela eu comprei XL só que se eu engordar um pouquinho eu vou perder porque ela fecha ela fecha no quadril super bem fecha na barriga só que chega aqui nos seios se eu colocar uma blusa muito grossa ela fica espremendo os seios sabe então se eu engordar mais um pouco eu perco mas gente a qualidade valeu muito a pena eu estou usando direto ela para trabalhar e ela é muito muito quente nossa eu passo calor com ela às vezes gente um outro casaco achado no aliexpress esse é um sonho gente é um sonho porque desde criança eu queria ter um casaco assim de pele só que quando eu morava em São Paulo o calor o frio lá não é tão intenso quanto aqui pro sul e quando eu via esses casacos eu ficava enchendo o saco da minha mãe falando que eu queria um casaco igual e ela aqui não é esse frio garoto não, você vai querer um casaco desse hoje estou aqui no sul e eu achei no aliexpress tem muitas lojas fashion vendendo só que meu esse do aliexpress ele é lindo olha isso olha só gente fala que não é o achado ele é todo assim engomadinho aqui atrás também ele é todo engomado forrado por dentro ele tem bolso na lateral que a gente fica com a mão bem quentinha gente ele é muito 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 fofo vocês não tem noção como ele é fofinho ele é pele fake só que mas parece pele verdadeira de tão bem feito que ele é olha isso gente tamanho também com o Gisele como vocês estão vendo e esse Gisele serviu como uma luva eu ainda não saí com ele mas serviu porque eu provei bem com a etiqueta gente eu acho que o preço valeu muito muito a pena porque quem vai nas fest fashion sabe o preço do casaco de pele fake e não é só a questão do preço gente a qualidade é demais gente é maravilhosa a qualidade eu peguei esse cinza mesclado mas tem outras cores se vocês quiserem ver lá vale super a pena eu amei esse casaco não vejo a hora de sair com ele quando tiver bem frio a noite eu vou usar porque o frio aqui pede e por último gente eu comprei uma boina vermelha que eu não gostei muito acho que não ficou muito legal em mim mas ela é nesse material que tá usando bastante que parece imita gloss né tipo um couro brilhante que tá usando muito mas eu não gostei gente vou provar pra vocês verem eu fico me sentindo uma pintora não sei aquela pintora de quadro né tipo não sei gente o que vocês acham é engraçado né não sei se eu vou ter coragem de usar de repente pra uma festa fantasia não sei também nem sei como que usa isso aqui não sei gente mas eu comprei porque eu achei bonito na na modelo né do Ali e eu achei que fosse ficar legal em mim não sei o que vocês acham usariam me conta aqui então é isso gente ah não esse não era o último não o último é esse LED gente ó coloquei na almofada comprei esse LEDzinho no AliExpress e paguei super baratinho não lembro se foi um dólar ou foi centavo de dólar mas olha muito lindo pra decoração e como vocês me perguntam gente qual que é o look que eu estou no vídeo eu tô com essa blusa que ó ela tem pelinho também ela é preta tem um super enorme atrás essa blusa gente eu comprei também no Ali tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui em cima pra vocês acompanharem no e-card o vídeo da compra dessa blusa e outras blusinhas do Ali também ela é super quentinha e eu acho ela super charmosa então é isso gente espero que vocês tenham gostado dos recebidos desse mês quem não me acompanha se inscreve aqui no canal pra receber os próximos vídeos dá um like porque o like assim eu meço se vocês gostam ou não do conteúdo que eu trago aqui pra vocês e até o próximo vídeo bye bye e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri